Na manhã do dia 5 de novembro de 2004, Belo foi preso em sua casa, no recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele estava escondido em um quarto com paredes falsas, após ter sido condenado a oito anos de prisão pelos crimes de tráfico e associação. Isso em 2004, certo? A gente tá falando que o Radamés começou com a Viviane Araújo no final ali de 2005. Então, ficou um ano de fidelidade, digamos. Quando ele tava preso ainda, durou um tempinho de fidelidade. Em março de 2006, ele passou para o regime semiaberto, mas foi proibido de realizar show fora do município do Rio de Janeiro. E o término com a Viviane Araújo foi em 2007. Então, quando ele passou pro semiaberto, ela já tava ficando com o Radamés, segundo o próprio Radamés, mas ele já tava no semiaberto. Em junho de 2008, ele conseguiu a liberdade condicional, mas aí eles já não estavam mais juntos. Ela já tinha terminado o relacionamento com o Belo. O Belo é corno. Ele é corno? Olha, eu acho que com essa informação que a gente acabou de dar, eu acho que não tem como falar que não. Eu não acho. Não foi corno? Não. Porra, mas tudo tá apontando pro cara ser corno, vem você e fala que você não é corno. É alguma preocupação que você tem de ser corno? Não, não tem nada a ver comigo isso. Eu tô falando que não é pelo seguinte. Isso é uma história muito mal contada. Ela ia lá fazer visita íntima pro meu amigo Belo, e quando eles saíram, deve ter tido algum desentendimento e acha que é pra ganhar biscoito aí esse negócio. Mas que ele... A Sarine Vianna é uma santa, gente. Vocês estão falando um negócio aí que não tem cabimento. Três mulheres santas na minha concepção. Viviane Araújo, pra mim é muito santa. A Graciane... Santa. Eu amo Graciane. Eu acho ela santa também. Eu amo. E a Rosana Francisco... Não, não precisa colocar minha mulher no mesmo. Minha mulher é um doce. Ela não sai mais de casa. Eu tô falando de santa. Não, mas as outras duas não é tão santa. Não, você falou que sim. Eu não tô te entendendo, cara. Ai, cara, você mistura tudo, tá louco. Quem tá misturando é você. Eu tô falando que o Belo é o corno. Não é, coitado. Não é, não é. Não é. Gente, mas eu não acho que é traição mesmo, não. Ai, tô falando... Porque, veja bem, o cara tá preso. Ela é obrigada a ficar aqui fora sem ninguém? Não. Ai, Tuto, eu não acredito que você tá falando isso. Tuto, eu não sei se me escuta. Gente, fidelidade. Precisa ter fidelidade. Agora eu sou obrigado aí contra você. Agora, porque o cara que tá lá, eles tão nos ouvindo. Eu quero que você saiba disso. Ah, é, viu? É, eles tão nos ouvindo. Eles... Eu quero que você saiba disso. Eles tão nos ouvindo e sabem que você mora no Largo da Batata. Exatamente. Eles tão... Os nossos amigos que tão enjaulado, né, meus amigos? Tá todo... Enjaulado, não. É. Enjaulado, não. Encarcerado. É, ligeiramente, na gaiola. Ó, gaiola. Atalha na grava. Atalha na grava. Então, assim, meus meninos de chinelo branco, calça marrom, camiseta branca. Veja. Laranja, né? É. Puta que... Aquele... Ué, gente. Você toma cuidado. Porque, veja bem, eu vou defender a dona... A sua irmã tá tudo aqui fora, sarata. Vamos pegar na saída? Eu acho. É, gente. Não sei. Eu acho que a fidelidade é um conceito que tem que ser revisto. É? É. 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 Não é? Ah. Eu não sei, meu. Eu vou te contar a verdade, viu, bicho? É tudo muito subjetivo demais. Mas é, não é? E outra, pra que levantar um caso desse de 2005? Não. Qual é a fidelidade? Mas aí temos um bom ponto. O que o Radamés tá querendo reviver essa história? Ele deu uma entrevista... O que o que tá acontecendo, gente? Ele disse que citaram o nome dele no caso da Graciane. E aí ele aproveitou o incêndio. Eu só queria entender... Dá pra chamar o Radamés aqui, não? Eu? Eu quero. Tem coragem? Eu? Muito. É, é uma boa. Ó, o Radamés. Ele é do Rio, mas é uma boa. Vem contar pra nós essa história aqui, velho. Não custa nada. Ele é jogador? É jogador de futebol. É, é jogador, né? É. Não joga mais. É, fez a fazenda. Fez a fazenda, mas mora no Rio, né? Mas jogava uma bola, legal. Jogava. Marcava gol? Nossa, Vivian, é que eu digo. Gente, esse negócio é uma traição. É um negócio... E pra que jogar essa merda no ventilador? Qual é a necessidade? Ele poderia ter ficado quieto. Fica quieto, bicho. É, conta só pros amigos. Aí se alguém falar, alguém que inventou. Agora vai se meter num bololô desse danado. O Belo tá bem, tá aqui fora, hein, velho. E a Viviane tá, ó... É, mas se eu sou ela, eu fico quieto também. Eu também. Silêncio é absurdo. Eu ia pra escola de samba e um abraço. Vai pra salgueira, melhor. É, vai pra salgueira e um abraço.